Olá pessoal, tudo bem? Então, seja bem-vindo mais um passo a passo, né? Vamos fazer uma bonequinha para decorar o jardim da gente, né? O meu ser o nosso, enfim. Então, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final e se você chegou até aqui, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreve também, é muito importante. Mas vamos lá para o que interessa. Para essa boneca, nós vamos precisar, primeiramente, de uma base, ó. Essa base aqui é a base que eu uso em quase todos os meus vídeos que eu faço boneco e eu vou deixar o link como eu faço essa base aqui na descrição desse vídeo, né? Onde eu fiz o sapo, o avestruz, é do mesmo jeito, certo? E a medida das pernas dessa boneca aqui, aliás, a medida aqui do cabo de vassoura, eu deixei ela com 60 centímetros, certo? Então, vamos lá preparar o corpo. O corpo precisa de uma garrafa pé. Eu vou nos abrir aqui do lado. Eu já tinha cerrado, pessoal, para adiantar o vídeo, para não ficar muito longe. Eu vou abrir aqui, ó, e encher isso aqui de papel, certo? Eu já enchi aqui, ó, de papel, onde vai ficar aqui, posicionado aqui, ó, certo? Aí, os braços. Tem 90 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no fogo, só entortar ele aqui no meio, certo? E aqui nas mãos, onde vai ser as mãos da boneca, ok? Pessoal, eu levei ao fogo, a parte dele vai ser os braços. O que foi que eu fiz? Comecei por essa parte daqui, ó. Coloquei no fogo e fui amassando com alicate, certo? Fiz aqui como se fosse uma espécie de cotovelo, as mãozinhas dobradas, ó, coloquei para dentro. E essa eu deixei reta mesmo, com a mãozinha para dentro, que vai ser trabalhada. O bracinho. Aí, vem para cá. Vem para cá. Essa mão tem que ficar assim. Esses braços tem que ficar assim, certo? Aí, eu vou passar essa fita agora para prender ela aqui. Agora, vamos trabalhar a cabeça da boneca, certo? Vamos precisar de uma bola. Fiz o fogo. Vamos prender aqui a bola. Unir uma parte com a outra. Que é aquelas bonecas bem cabecinhas. Opa, esse se traga. Vou botar aquilo no papel. Agora é só envolver. Aqui, certo? Agora, vamos fazer o sotózinho da boneca. Vamos usar... Vamos fazer uma bola assim, ó. Vai ficar uma aqui e a outra aqui. Aí, eu vou amassar duas bolas. Sotóso. Quando você toma assim, pode desfaz. Aqui. Agora é tudo novo. Agora é o竹ão, ó. rta Business Co offered to the elbow 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 to the elbow. areas too dry. E vamos prender com fita. Fazer o pescoço. Vamos usar aqui assim. Vamos lá. Olha pessoal, agora eu estou prendendo aqui o corpo na cena. Já comecei a envolver com fita. Bota bastante fita. Vai prender bem direitinho. Para quando for colocar o tecido com a lata de cimento. Ela não ficar pendendo para o meu lado. É isso aqui. Para reforçar bem. Vamos pegar aqui o arame. Concei aqui o arame. Assim. Aí puxa para cá. Vou pegar ela aqui. Certo. Aí vou aqui para o outro lado. Para isso. Vou encher ela toda de arame. Desse mesmo jeito. Pegando de um lado para o outro. Certo. Certo. Então pessoal. Já essa primeira fase. Ou parte né. Já foi feita. Da nossa boneca. Para jardim. Aí depois daquilo que eu vou fazer. também. Eu vou cortar tiras. Tiras de tecido. E envolver na natinha de cimento. Certo. E envolver toda a boneca. Aí eu só volto com ela pronta. Envolvida e seca. Para a gente começar a modelagem. Certo. Certo. Ó pessoal. A nossa boneca já secou. Ó. Ó. Ótima. E. Como eu disse né. Eu vi ela toda. Descendo na natinha de cimento. E a massa que eu fiz. É aquela mesma. Que é. Um por um. Cimento. E areia. Certo. Aonde nós vamos estar. É. Enchendo toda ela. Preenchendo. Preenchendo. Tudo ela de massa. Ok. Preenchendo. E um. Preenchendo. E um. Aw울. Tá. Óbíル. Vale. mas por enquanto é só bom colocar só a massa vamos fazer um dedinho aqui olha aquele dedinho de boneca de pano que essa que é a ideia com o pincel só ajeitando vou colocar o meu irmão nela né como sem ombro agora vamos fazer uma mandinha de blusa só uma bolinha coloca aqui essa mesma coisa vamos fazer aqui olha a pessoa já fez aqui a mandinha da blusa agora vamos começar aqui a fazer o rosto o rosto essa mesma coisa eu fiz aqui atrás agora vamos fazer as chuquinhas dela é mais ou menos assim vamos fazer uma cobrinha e vai enchendo cobrinha enchendo sem ordem nenhuma ó pessoal vou feitar aqui a chuquinha aí eu coloquei isso aqui como se fosse só uma tirinha para colocar um laço alguma coisa que a gente queira depois certo? aí vai modelando a maçã aí vai modelando a maçã então como ficou aqui atrás direitinho a gente faz aqui como se fosse uma folha pessoal só aí molha aí coloca aqui como se fosse um cabelinho e lá e vai só a maçã aí com uma faquinha vai machucando aqui ó pessoal já finalizei agora vou esperar só ser casa 24 horas para a gente fazer a roupinha os peizinhos certo? ó pessoal a boneca secou né nossa estrutura da boneca eu adiantei aqui ó só isso aqui ó aproximando aqui a imagem eu fiz só uma tirinha aí coloquei aqui ó passei a divisora da blusa certo? coloquei mais massa aqui para ficar mais em evidência essa amarração da chuquinha e coloquei mais massa nas mangas da blusa certo? e vamos dar sequência agora no vestido da boneca vamos precisar agora de um saco plástico desenvolta e enrola aqui ó saco assim tem que ficar assim aí eu vou prender ele com fita aqui certo? eu já fiz nisso ó ele nela toda certo? aí agora eu vou usar um pedaço de tira certo? tira larga e vamos envolver no cimento a notinha de cimento e água tira larga tira larga E aí Ó pessoal, aqui eu fiz um bolso Né, no vestidinho E vou fazer o outro desse outro lado aqui Vou fazer as duas bolsas Coloquei o O Isopor Pra dar um volume Que dê pra replantar Então pessoal, olha só Então eu já coloquei aqui O bolso Deu uma paradinha porque o celular descarregou, certo? E agora eu vou preparar Pra preparar a massa pra gente fazer isso aqui O sapato da boneca Ok? Vamos descer aqui E aí Então pessoal, agora pode vir aqui Aí só Esperar ela secar por 4 horas tudo Aí já mostro, ela seca Certo? E por enquanto vou dando acabamento aqui Com o pincel e a natinha de cimento Onde vocês vêm perfeição Só é vocês fazerem a natinha de cimento E passando Certo? Ó pessoal Já secou Eu tô aqui dando uma lixada com essa lixa aqui Número Acho que é 50 Acho que é 50 É meio grossa, certo? Dando aqui um acabamento aqui no braço Ela vai segurar Eu achei isso aqui ó Vou ver se passa um vaso De um lado Eu vou fazer alguma coisa do outro também Isso fica a critério de vocês Certo? E pintar também Pinte do gosto de vocês Certo? Olha só Seca já Aí os acabamentos A gente dá na lixa mesmo A gente dá uma perfeição então E A cor do vestido A cor, a ideia que vocês vão fazer Pra sua boneca É vocês mesmos que vão criar A de vocês Certo? E agora só vem com ela pronta Olha só que linda e maravilhosa A nossa boneca Fiz essa boneca Foi a pedido da minha amiga Nossa amiga Nossa parceira aqui do Youtube Sandrinha Do Tudo Plantas Para Amigos Né? Vou deixar aqui também o link do canal dela Aqui na descrição desse vídeo Ela que pediu pra fazer uma boneca Então Tentei o máximo amiga Olha só Como ficou linda Espero que você tenha gostado Sandrinha E pessoal E nos bolsos A boneca Eu fiz o furo da drenagem Pelo vestido O balde Coloquei água Botei essa bolsa Pra fazer acessório Pintem das cores Que vocês quiserem Certo? Então o nome da nossa boneca É a bonequinha Sandrinha Uma pessoa que eu amo Uma pessoa que eu adoro Certo? Então o nome da nossa boneca É Sandrinha Então vamos fazer agora As irmãs dela Né? Que vai precisar Pra espalhar aí No nosso jardim E espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Compartilhe o nosso vídeo O máximo que puder Quanto mais amigos melhor Certo? Deixe o seu comentário Lá embaixo E me diz Se vocês gostou O que vocês querem Para o próximo vídeo Certo? Estou aqui Para atender A pedido de vocês também Beijo Não esquecendo do joinha Deixa aquele like Para mim aí Beijo Beijo Beijo